E hoje é dia de festa. Hoje o Cuiabá faz mais um aniversário. Parabéns para ela e para todos nós que aqui vivemos. Mas me diz uma coisa, você sabe o que quer dizer Cuiabania? De uns tempos para cá, esse termo extrapolou seu contexto semântico e ganhou outros contextos. Cuiabania, ao contrário da ideia de alguns, não é composta por um grupo de pessoas nascidas em Cuiabá e pertencentes a famílias tradicionais excluídas do poder e decadentes. Não é nada disso. Até esse conceito de famílias tradicionais excluídas do poder e decadentes é coisa de quem não tem o que fazer. Primeiro, o que não me agrada é essa distinção entre nascidos aqui ou não. Meu pai, por exemplo, não nasceu aqui. É paulista. Costumo dizer que meu pai veio na primeira leva de pau rodado que chegou aqui. E se adaptou a esta cidade e aos costumes cuiabanos dos nascidos aqui. Tenho amigos como Chico e Vânia, ele paulista e ela carioca, que fazem também parte da Cuiabania. O carioca Eduardo conhece mais da cultura que eu própria, que nasci aqui. Eles fazem parte da Cuiabania? Claro que sim. Cuiabania independe do local de nascimento, mas da incorporação dos costumes locais. Isso não quer dizer que eu preciso amar o cururu ou renegar a cultura de origem. De forma alguma. A beleza da Cuiabania é exatamente a excepcional facilidade com que agregamos os filhos e as culturas de outras terras. Certa vez, fui perguntada sobre o que considerava tradicional aqui. O Guaraná ralado ou chimarrão? Que coisa mais boba. A cerveja é de origem alemã e nem por isso deixamos de incorporar a nossa cultura. O futebol foi inventado na Inglaterra e hoje o Brasil é o país do futebol. Devíamos ter tido preconceito quando trouxeram eles para cá. Imagina viver sem a cervejinha nesse calor de Cuiabá. Conheço muitos que aqui nasceram que adoram chimarrão. E também conheço os que para cá vieram como meu pai, que não passa um dia sem tomar seu Guaranázinho ralado com as três águas e o mexidinho. Desde que a cidade acolheu os que vieram de fora. E a nossa tradição não é só o Guaraná ralado e o rasqueado cururu. A cultura e a tradição de um povo, ela vai se transformando mesmo que lentamente ao longo do tempo. Sofre influência e isso é muito bom. O importante é entender a beleza de seus costumes para que gerações futuras possam saber de sua origem, da origem de onde vieram. Daqui a um tempo isso tudo vai estar mesclado, rasqueado, vaneirão, Guaraná ralado e chimarrão. E é os que são contra isso afirmam. Lamentavelmente vocês não vão ter como conter esse avanço. É impossível impudir. E eu particularmente acho tudo isso muito lindo. Portanto, Cuiabania é um modo, costume, gosto e acima de tudo é incrível facilidade de agregar outros povos. Cuiabania é estado de espírito. E nesse dia que Cuiabá comemora mais um aniversário, nada melhor que dar um salve a Cuiabania. Pena que a cidade esteja tão maltrapilha, suja e feia. De qualquer forma, parabéns Cuiabá. Que dias melhores surjam. Parabéns a todos os cuiabanos, nascidos ou não. Até amanhã.